Olá, Republicanas de todo o Brasil! Hoje, dia 31 de março, se encerram as comemorações pelo Mês da Mulher. Durante esse mês, o nosso movimento buscou mostrar a força da mulher republicana, em especial, a nossa busca por mais visibilidade na política. Ainda precisamos do dia 8 de março e de algumas outras datas específicas para conscientizar a sociedade sobre os nossos direitos, mas nossa luta é diária. Tivemos muitas conquistas nesse mês da mulher, que refletem diretamente no Mulheres Republicanas. Como a posse da deputada federal, Thieron, aumentando a bancada feminina do partido. Eleição da deputada federal, Rosângela Gomes, como a quarta secretária da mesa diretora da Câmara. O lançamento da campanha Mulher, Você Tem Valor. A realização de diversos eventos articulados pelas secretárias estaduais do movimento, entre outros. Precisamos lembrar também que estamos em um período complicado para toda a sociedade, principalmente para as mulheres, por conta da pandemia. Mulheres foram as mais afetadas com a perda dos empregos. As que estão trabalhando viram sua jornada triplicar por conta do aumento dos afazeres no México. Por assumir a educação dos filhos, que não podem frequentar as escolas. E diversos outros problemas que podem afetar também a nossa saúde mental. E assim seguimos. No que depender de mim, como secretária nacional de Mulheres Republicanas, e com a ajuda do nosso Partido Republicanos, vamos continuar apoiando e motivando cada mulher que faz diferença todos os dias. Porque todo dia é dia da mulher. Um forte abraço, que Deus abençoe a todas e contem com a gente.